Colocou, vira assim, frente pra mamãe, cada um no quadradinho Pode chegar um pouquinho pra trás Tá bom aí Que linda Fica aí, pai, bonita Fica aí, pai, bonita Fica aí, pai, bonita Fica aqui, ó Mãe, você vai ficar lá, ó Tá caindo o óculos dela O óculos dela tá caindo, mãe A mãe do Miguel tá aqui Pera aí, só pra cantar rapidinho Tá caindo, Lucinho É, que coisa é É mesmo? Ah, então não sai daqui Não, não mostra não Eu vou ficar aqui Depois, pera aí Pode, não, Zé, não pode Ah, um pouco Pode pagar por perto Não pode Tchau 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 Tchau